Esse desafio consiste em ligar pra pessoas aleatórias e falar coisas aleatórias que o seu amigo pedir pra você falar. Ah, esse aí do meu lado é o Léo e a gente vai se fuder e... E é isso, eu não sei o que falar mais, porque que a gente tá fazendo isso. Beleza, vamos assistir o vídeo agora, tchau! Ó, eu vou ligar pra duas pessoas e o Léo vai ligar pra duas pessoas também. Meu cabelo tá uma bosta, foda-se, ninguém é obrigado a isso. Vou ligar primeiro pra minha mãe. E eu não sei se ela vai poder atender, porque ela deve estar trabalhando, mas eu vou tentar. Tomara que possa, porque eu escrevi coisas muito legais aqui pra tia B. Tô fudido. Vai, hein? Bota no VivaVoz, hein? Tá. Vamos ver se ela vai atender. Tá escrito mamãezinha no Instagram do celular dela. Minha mãe é um capeta, ela desconfia de tudo. Olá! Thaís, mamãe tá aí? Ah, não. Ah, deixa eu falar com você aí então mesmo. Fala! Hein, tá fazendo o quê? Tem gente na loja? Não! Ah, tá. Hein, achei que eu tava grávida, doida! Thaís, achei que eu tava grávida. Nossa, esperei agora. É, você ficou gelado, né? E eu nem sei quem é o pai Tô doida O que é? Ah, sei lá, bicho Um cheiro de pneu Um cheiro de pneu queimado Porque falaram Uma vez eu fui na gílicologia Você sentiu esse cheiro de pneu queimado Quando você estivesse fazendo tixeira porque você estava grávida? Não, nada a ver É, você não sentiu não quando você engravidou? Eu não Ah, porque eu sou a rainha do Rivotril, né? Imagina se eu tivesse grávida Mamãe ia me matar, bicho Mas o sexo é livre, né? Isso é mito, né? Hein, Thaís? O sexo é livre, né? Vai saber, né? É, claro E eu? Não, menina Calma aí Não falta eu não, hein? Ela vai me falar Mas você não sabia, hein? Não, Deus milho É por isso que eu odeio as músicas da Ludmilla Só fala disso, bicho E eu não sabia, minha filha Morre aqui, tá? Só uma desculpa Deus milho É, eu fiz homenagem, Thaís Eu fiz homenagem com o Inês Brasil e o Anão, bicho Se mamãe souber Se mamãe souber Que eu perdi meu dinheiro no bingo Perdi o quanto? Ei, perdi mil conto, bicho O papai tinha me dado Eu disse Eu sou doido Que bingo é esse? O bingo Ei, mas se eu tiver grávida Eu não vou tirar o bebê, não, véi Meu Deus Você é maluca Ai, bicho Mas eu vou mudar pro Chile amanhã Tchau Não bate, não Falou, doido Tchau Falta só, mas você ligou Tá bom Tchau 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 Ela não sabe Caralho, bicho Ei, não vou botar isso Não Eu vou botar um Cara Tô suando Bizarro Bizarro Gente, se eu não colocar tudo que tá nessa gravação É porque tem umas coisas que Tendo que dentro não podem ser divulgadas Falha Eu vou ligar pra Matheus Haddad, meu amigo Espero que ele entenda Será que eu tenho crédito? Se não tiver, eu tenho Vê a voz? Aham Porra Próximo Vou ligar pra Samanta Tose Samanta Tose é do blog A vida acontece Ai, tô chorando Peraí, deixa eu ver O número chamado Encontra-se Gente, eu tô ligando pra Sofia Nardouto Uma amiga nossa em comum Não é possível Porra Quem? Fala Fala com a câmera Gente, eu tô ligando pro Chesco O amigo meu De longa data Espero que ele Não entenda nada Não sei que vai ter É porque você é uma normal Essa hora de trabalhar É, só a gente que tá à toa Porque são 4h50 da tarde E aí, Tiesco Tá me ouvindo? Tô Que ligação tá meio ruim Não, rapidinho É, eu preciso alugar um carrossel Você sabe onde tem? Você que fez sua festa do Chaves Sabe onde aluga o carrossel? Carrossel? É É porque Caramba, eu aluguei minhas coisas com a Patrícia Velho Gente, ela tem É porque Eu queria fazer uma homenagem no carrossel Eu posso ir com a Patrícia pra você, velho Ah, vem e me fala Ah, peraí que eu peidei aqui Tá vendendo, peraí Mas que Patrícia é essa? De João Leiva Aquela que fez o clone? Tiesco Oi Que Patrícia você falou? De João Leiva Uma que é decoradora Ela faz para essa Ah, eu acho que eu sei Não é aquela que fez o clone não, né? Que fez participação Não E outra coisa Você vai no show do Bel Marques? Vou lá Não é coisa mesmo? Que? Tô Eu não entendi o que você perguntou Eu vou? Eu perguntei se você vai no show do Bel Marques Não, quando que é? Vai ser no começo de maio Eu acho que eu tenho lista VIP Se você quiser e você me fala Se eu arrepentar eu vou Tá, e vê com a Patrícia lá do clone o carrossel pra gente fazer homenagem lá Vou ver com ela aqui agora Tá, beleza Beleza Falou, tchau Cara, essa banda é muito, velho Quer dizer que as pessoas não percebem, tipo, homenagem É, homenagem no carrossel Vocês já fizeram homenagem no carrossel Vocês já fizeram homenagem pra começar? Não, vocês já? Sempre quis Agora é só ver de novo Vou tentar ligar pro amigo meu, o Caio Fera Ele vai tá trabalhando, mas eu vou pedir pra ele Pra ele sair Ai, tô passando mal, bicho Do clone Gente, o clone não é do nada Não, o melhor foi o Thaís Não é confissão, velho Caralho, ninguém esperava Vai Tô ligando pro Caio Tá, vou ligar então Pra Laís Devenze Vou ligar Só que eu acho que ela vai tá trabalhando também Deixa eu ver Ela é o capeta também Ela também já fez vídeo comigo aqui no canal De TPM Ela é do tipo que atende de cara Fala pra mim Fala aí, Lala Tá podendo falar, Dori? Sim, tô Tô, tô de fogo Ai, que benção Hein? Você não sabe, menina Fala O pessoal tá me chamando de boca de veludo Por quê? Rapaz, eu não sei não, doido Me mandaram uma mensagem falando É, boquinha de veludo Negócio doido assim, bicho Como assim? Rapaz, eu não sei não Hein, Laís? Quem que tá te chamando de isso? Ah, uns doidos Não sei, bicho Eu acho que é o pessoal do blog Que descobriu o meu canal Entendeu? De quem? Do blog Do blog Que blog? O meu blog, porra Ah, o que que tem? Eu acho que é o pessoal do blog, entendeu? Como assim, pessoal do blog, velho? Ah, sei lá, bicho Hein, mas nossa, bicho Eu te acho muito cafona, velho Que? Você Te acho muito cafona Aquela foto que você postou lá Te marcaram, na verdade, né? Nossa, nem parece Laís, velho E essa é doida, doida Você fumou, velho? Rapaz, se eu fumei Eu não sei não Mas eu tô pensando em sair na rua Eu tô com os peitos de fora Ah, baby, você tá lendo alguma coisa, velho Tô não, porra Eu tomei doze Rivotril Laís, eu tomei doze Rivotril Uma Ritalina Uma dose de cachaça, doida Não, você tá lendo alguma coisa, velho Eu não tenho condição Você não me paga Eu tô falando, velho Não, eu tô falando sério Não, eu tô falando sério Laís, eu tô falando sério A gente tava numa bad do caralho Chapeia a cabeça, velho Ainda veio uma surra de piroca, bicho Chapeia a cabeça, velho Você tá muito louca Laís, eu tô doidaça, velho Tô doidaça, hein Que eu tava na bad, bicho Quero beijar menino, menina Sem leito, entendeu? Ei, cansei, bicho Na moral Bota fé Rapaz, que chá que você tomou Ei, não sei não, bicho Só que Como diz a Sandy É possível ter prazer anal Bota fé Rapaz, não Vou te falar uma coisa Vou te falar uma coisa Você tá lendo suas paradas Tá te falando Tô não, porra Laís, não tô, velho Você sabe Não tô, você sabe Que eu transo com quem eu quiser Porra Eu sei descobrir que isso Eu vou gravar um vídeo Eu sei descobrir que isso Você me ligou na grava Eu vou ficar muito puta Não é, velho Não é, velho Eu vou ficar puta, hein Eu tô te falando, hein Eu não falei que eu tomei 12 litros de não sei o que lá? Porra Porra Eu vou trio Ritalina Doce de cachaça Tô doidaço Tô doidaço Laís Sabe o que eu vou fazer? Não, na moral Minha fã não sai agora Sabe o que eu vou fazer? Bicho Eu vou lavar Eu vou lavar o banheiro na casa do Lula, velho Eu amo a Dilma, velho Eu amo a Dilma Eu amo a Dilma e pegaria o Lula sim, velho Todo mundo fica falando o dedinho dele Eu pego essa desgraça, velho É mesmo Ei, vou desligar, bicho Tô passando mal Vou vomitar Falou Falou, doida Tchau Laís é uma capeta, velho Caralho, você apelou Depois eu vou aqui Tô sumando aqui, ó Tenta a Sofia de novo Tenta Tô brigando pra Sofia Que é a melhor 11 Se ela vira isso Mas acalma Vou desligar O que? Eu tô falando agora Já tenho Oi Que? Oi, quem fala? Léo Fávaro, Sofia Você não tem meu telefone registrado? Ah, mas não tenho Falsa pra caralho Eu preciso falar com você urgente, sério Fala É porque eu vou me montar Eu preciso de cílios postiços Você tem? Não tenho Onde que eu encontro? Eu preciso programar Famácia É porque eu É facinha É porque eu vou pro show do Mr. Catro Hoje à noite Só que é uma festa privada Entendeu? Aí tem que montar Lá na Barra do Jucu É? Pra você ter ideia O nome se chama Festa do Bacalhau Mas... Mas me leva, bicho Que? Me leva? Então eu ia te chamar Hã? Pode chamar Não, eu ia te chamar Exatamente pra isso Porque eu tenho Não, eu tô falando sério Porque eu vou chamar você Letícia Cicato Samanta O Matheus Preto E a Bárbara Proeza Pra ir pra festa Pra ir pra festa Porque... Não, é um esquema VIP Assim, show do Mr. Catro Mas aí eles dão as fantasias Pra cada um Assim, o que que cada um tem que ir E alguém tem que ir com a camisa Da Dilma 13 Entendeu? Ei, é pegadinha? O que que é isso? Quem dera Quem dera Não, eu tô falando sério Uma festa Sofia? Oi Você quer ir? É porque eu não tô acreditar na N Entendeu? Por quê? Porque eu não tenho sentido, velho Sofia É porque eu não posso falar aqui muito rápido É porque eu tenho que passar a lista daqui a pouco Entendeu? Entendi Aí eu ainda tenho que comprar teta de vaca Tá, se a Letícia for eu vou, então Então, isso que eu ia perguntar Você tem o telefone dela? Eu tenho o telefone que eu liguei Eu acho que ela não tá atendendo Deve estar lá no Pantanal Que ela disse Não, me manda um WhatsApp Que eu vou compartilhar Mas você não tem nem meu telefone Aquela menina deve estar no puteiro Só se for eu preciso falar muito com ela Porque eu acho que ela que vai Tipo, me montar Eu já tinha meio que falado com ela lá no francês Deve estar Tá, me manda um WhatsApp E que eu te mando Que eu não sei no evento Do Espírito de Atenção aqui Você tá o quê? No evento do Espírito de Atenção Ah, pode você estar atrás de piroca Eu trabalho no Espírito de Atenção Ou aleatório Ah, tá bom Traz chuvas pra mim Traz chuvas pra mim Você vai pro francês hoje? Não sei Então tá Eu consegui chegar Tá, beleza Mas você me fala Então lá a gente se vê Porque vai ter show do Aviões do Forró Depois do show do Mr. Kata Ai, Léo Para de ir Eu tô falando sério Sofia Tá bom Tô acreditando Tá, lá a gente se vê Falou Tchau Caraca Caraca, você manda muito bem Churrasha Como que você consegue não rir? Não sei Volta pra cá Desconfiou também Só não sabia Seu filho desconfiou Bom, gente É isso Espero que vocês tenham gostado Caraca É muito tempo fazer isso Sério Mas é irado Espero que vocês tenham gostado Façam isso E deixa o link do vídeo aqui embaixo Pra me desistir Não mais Se inscreva no meu canal Deixar as redes sociais do Léo aqui Me sigam aí também A gente vai estar sempre junto Um beijo Tchau Tchau